O deputado Fabio Novo, ele fala que vai resolver, né, essa pendência, essa situação aí com a ex-deputada Tereza Brito, é o que a gente acompanha agora no nosso comando geral. Quando você apresenta os nomes mais cedo, é até bom pra todo mundo ter a tranquilidade de fazer o seu trabalho, porque agora é o momento que tá todo mundo definindo suas chapas. É importante fazer essa definição de chapas para que a gente possa colocar o time em campo, né? Mas vamos aguardar a deputada Tereza chegar para que os interlocutores possam fazer essa conversa da melhor maneira possível. Nós queremos também que o PV seja fortalecido, apresente seus nomes e também possa eleger cadeiras aqui na Câmara Municipal. Tá aí as palavras de Fabio Novo. Vamos aqui ao telefone. Elo, Evandro, bom dia. Bom dia, Magela, bom dia, Chico, bom dia, Eliezer, bom dia aí a todos os ouvintes aí do programa. Chico e Eliezer, Magela, vendo aí agora há pouco essa colocação do senador Marcelo Castro, que, assim, de certa forma a gente fica preocupado. A gente fica preocupado porque ele disse que o Brasil tá indo na contramão do Ocidente. E eu acho que ele tá indo na contramão do pensamento da sociedade. Observe que um senador desse, quando ele anda, ele anda com quatro seguranças. Ele nunca anda só em carro, a casa dele é bem vigiada, dificilmente ele anda no meio da rua, porque os lugares que eles vão, geralmente, já tem pessoas esperando, no seu translado tem gente que acompanha. A sociedade, o homem comum, o cidadão, anda, não pode pegar um celular no meio da rua, porque o cara chega tomando, não pode ter uma bicicleta que o cara chega tomando, não pode ter uma motinha que o cara chega tomando. E, geralmente, mais de 70% desses crimes acontece por conta do envolvimento com a droga. Aí sai um senador desse dizendo que é contra... Ele disse aí, Eliezer, foi a criminalização de qualquer quantidade. Observe na sala inicial dele que é qualquer quantidade de crime. E ele disse também que não é possível que seja feito dessa forma, porque os presídios vão ficar abarrotados. Senador, o senhor prefere que os cemitérios fiquem abarrotados, senador, de cidadãos que, inclusive, contribuem com o seu salário? Eu vou dizer, é muito triste. Agora, pouco mesmo, quando foi agora essa questão aqui, também contra o desarmamento. Enfim, eu vejo assim que o senador Marcelo Castro, ele está, eu não sei se por conta da idade, olha que eu quero ficar velho também na idade dele, mas eu digo na idade de exercer mandatos. Eu acho que é interessante esse revezamento, quando o Chico coloca de dar oportunidade a outras pessoas, eu acho que o tempo do senador também já chegou, porque não é possível que um homem tão inteligente como ele venha dizer que o Brasil está na contramão da discussão, por conta de que a gente tem que descriminalizar, sobretudo, a droga. Ele não tem nenhum parente, eu tenho certeza, quem está ouvindo aqui agora, que tem um parente, sabe. O peso e a dor que eu tenho um parente. O peso e a dor que é você ter um parente, que você gasta tudo que não tem, porque quem tem dinheiro manda para outro país, faz isso e aquilo. Quem não tem, gasta tudo que tem, pensando em ajudar um filho, um parente, e fica nessa situação, o senador desse vem também, não me representa, Chico. Muito obrigado pela sua fala. Também ele não me representa como cidadão comum. Obrigado, Evandro, pela sua participação no nosso comando-geral. É só aproveitar aqui rapidamente que o senador está indo contra tudo aquilo que a população é contra e aquilo que ele se beneficia e se beneficia a vida toda também ele é contra, como no caso da reeleição. Mas não abre mão de uma reeleição. Pergunte a ele se ele deixará de ser candidato ao Senado novamente. Ou seja, é um homem que se utiliza do contraditório. Se contradiz nas suas falas, será, não sei o que eu quero dizer, irmão. Não acredito que seja a idade não, porque a idade não interfere muito, não. Tem gente que vive 100 anos e vive lúcido.